Música Quanto tempo eu entrei em meu coração Gostado de buscar felicidade Me entreguei de corpo e alma Ao meu coração O seu vento parecia Perfeito Música Gostado de buscar uma saída Não havia mais razão 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 Música Não havia mais razão 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 Amém. Eu venho de ser vergonhado, eu venho de ser um amor me levantando. Eu venho de ser o amor, eu venho de ser um coração, me entregou em seus caminhos. Deste sonho que encontrei E te conheci Jesus Nunca mais vim Sozinho Adonação Deste amor a tua vida Dá pra ter felicidade Novo sonho pra chamar Pois eu sou de nossa voz Deste sonho pra chamar E ao crescer a minha coração Adonação Deste amor a tua vida Pois tudo pode mostrar Mas o mais do meu sorriso Eu senti com a minha vida Me mostrou com a sua vida E me chamar Eu senti com a minha vida Eu senti com a minha vida E me mostrou com a sua vida Eu senti com a minha vida E eu senti com a minha vida Novo coração E eu senti com a minha vida Sabe o que找i neste amor Eu senti com a minha vida